Mais do que a localização geográfica, são infraestruturas, bem como as tecnologias de pontas, que deixaram o boquiaberto dos empresários turcos que, na manhã desta quarta-feira, visitaram a zona económica especial do Andabenco. Esta confirmação veio na voz do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Angola-Turquia, Sérgio da Conceição. É exatamente a efetivação daquilo que nós esperávamos. Nós estamos bastante satisfeitos com os resultados que estamos a obter. Podemos assim dizer que a nota que nós demos é uma nota positiva, porque conseguimos ouvir em viva voz os empresários a dizerem que vão sim investir no nosso país. Sérgio da Conceição avançou por outro lado que muito em breve haverá uma delegação de empresários angolanos em visita à Turquia. Por conta desta visita que nós recebemos desta delegação, estamos a receber muitos, mas muitos empresários que também pretendem ir para a Turquia. Podemos lançar que neste ano, mais tardar, em outubro ou novembro, poderemos ver este facto acontecer. Por seu turno, o representante dos empresários turcos em visita à Angola garantiu que gostaram do que viram na zona económica especial Luanda Bengo. Os encontros B2B deixaram-nos muito expectantes. Não esperávamos esse resultado. É um resultado completamente positivo. Os nossos empresários estão ociosos e ansiosos para voltarem à Angola. Tivemos mais de 33 empresários, mais de 28 empresas, o que são números para nós, para a nossa Assembleia, são números extraordinários. E nós estamos completamente felizes. Hoje viemos à zona econômica e o que estamos a ver aqui é material de grande padrão, de primeira qualidade. Estamos especialmente emocionados e admirados com o que estamos a encontrar no mercado angolano. Este empresário, turco, garantiu à nossa reportagem que Angola tem muitas potencialidades e que vai certamente investir no país. Diz igualmente que é a primeira vez que vem ao nosso país e vai dentro em breve arrancar com projetos ligados ao setor industrial. Realmente, isso é a primeira vez que eu estive aqui. Primeiro, eu gostei de Angola e as pessoas gostei, eles estão muito ansiosos. E eu vi que há muito oportunidade aqui para investir e também nós vimos como nós conseguimos fazer o negócio. Já o embaixador da Angola na Turquia, José Patricio, enalteceu os esforços do Executivo Angolano na criação de infraestruturas que tem atraído empresários estrangeiros ao país. E eu atribuo um significado especial a esta visita porque eles podem constatar em situ as valências que esta zona econômica oferece. Oferece um processo integrado de várias componentes e melhor do que palavras é ver. Encontramos também aqui uma equipa administrativa jovem, dinâmica, competente e então sai daqui bastante satisfeito e orgulhoso como angolano. Também temos aqui unidades que exportam. E empresários turcos que estão em visita de seis dias ao país mostram-se encantados com as condições da zona econômica especial Londra Banco e prometem investir em Angola em vários domínios com realce para a agricultura e a indústria. Vale frisar que a delegação de empresários turcos e angolanos foi acompanhada por altas figuras do quadrante de zona econômica no país. Entre elas destaca-se o coordenador-geral da TV Belas. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola. Tchau.